Todos, um, dois, um, dois, um, dois, um... Espero que te ganhe a boca ao chão Que estou pronta para a grande festa E tudo em cheiro, fiz o pau Com as mãos pintado na testa Espero ainda ser um furacão Ter uma cintura de palé Arrastar as joias de ilusão Acenar-lhe um bar se pode saber Espero que te ganhe a boca ao chão Que estou pronta para a grande festa E tudo em cheiro, fiz o pau Com as mãos pintado na testa Espero ainda ter algo carnal A minha poltrona De chalé Me parece estar fome, caníbal Que eu ando tão forte, adulta, fã Espero que te ganhe a boca ao chão Que estou pronta para a grande festa E tudo em cheiro, fiz o pau Com as mãos pintado na testa Espero que te ganhe a boca ao chão Que estou pronta para a grande festa E tudo em cheiro, fiz o pau Com as mãos pintado na testa Estou pronta para a grande festa Estou pronta para a grande festa